Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, telespectador acompanha imagens do Motoling da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Maxuyama para mais uma ocorrência no município de Nova Friburgo. Vamos agora sim entrar em contato com o Raul Maxuyama. Raul Maxuyama, traga informações a respeito dessa ocorrência. Afirmativo, Marconi vê a turista do 6º GBM se deslocando, cruzando o centro da cidade, indo em direção ao bairro de Olaria. O chamado envolve um senhor de meia idade que aparentemente sofreu uma queda de uma ponte caindo no rio que corta o bairro de Olaria. Marconi. Informações então do nosso Raul Maxuyama. Trata-se de um senhor que caiu no rio Cônigo. Já já teremos todas as informações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Lembramos ao nosso querido e amado telespectador da Nova TV que o Corpo de Bombeiros, como você acompanha, ele atende as mais diversas naturezas de ocorrência. Ou seja, como se diz lá no linguajar leigo, entre aspas, não tem tempo ruim para o Corpo de Bombeiros Raul Maxuyama. Afirmativo, Marconi, somos mulheres que estão sempre se reciclando, melhorando cada dia mais a prestação de serviço dentro do município de Nova Friburgo e até nas cidades vizinhas, quando o 6º GBM é solicitado. E hoje não é diferente. Duas viaturas se deslocando para o bairro de Olaria. A primeira viatura é a unidade de salvamento e a segunda é a UTI móvel com a equipe médica, que a responsável é a capitã Tereza. A primeira viatura é a capitã Tereza. A primeira viatura é a capitã Tereza. O telespectador, então, vai acompanhando o nosso Raul Maxuyama no rastro da notícia, no rastro da informação. Aqui a notícia tem imagem e som. Você vê como ela é de fato. É aqui na Nova TV. Música 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 Já já teremos imagens desse senhor que precisa de socorro o mais rápido possível. Você tem, você tem aqui pela Nova TV, você tem aqui pela Nova TV a noção exata da velocidade do corpo de bombeiros no deslocamento de suas viaturas, a fim de chegar o mais breve possível no local. Música 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 Raul Maxuyama, traga maiores informações para o nosso telespectador. Afirmativo, Marconi, já estamos no local, o senhor já foi visualizado pelo pessoal do CERT-GBM, que descem a margem do rio e a presença também da polícia militar, né, do 11º batalhão, que fez a solicitação de socorro desse senhor. Música Música O telespectador então vai acompanhando o trabalho do corpo de bombeiros no local, resgatando esse senhor que caiu Raul Maxuyama no rio Cone. Afirmativo, ele teve sorte, Marconi, porque no momento da queda ele não atingiu o muro de pedra e nem chegou a cair no rio diretamente. Se isso acontecesse, ele poderia se afogar ou até mesmo quebrar o seu pescoço, né, a uma altura considerada de cerca de 3 metros e meio, mas felizmente ele só sofreu pequenas escoriações e acabou tomando banho nessa água. Música Bom, Ruti, as informações escolhidas aqui por pessoas que estavam próximas é que ele perdeu o equilíbrio, né, e acabou caindo no rio. Informações então do nosso Raul Maxuyama é que o homem perdeu o equilíbrio e acabou caindo no rio Cone. Ainda bem que não está chovendo, Raul, porque senão, se o rio estivesse numa altura elevada, esse senhor poderia sofrer grandes consequências. É, afirmativo, Marconi. Música Música Tela Espectador agora acompanha a ambulância do Corpo de Bombeiros se dirigindo até o Hospital Raul Sertã. Música Raul Maxuyama, traga todas as informações a respeito das condições da vítima. Afirmativo, ele está sendo colocado numa cadeira de rodas por um profissional do Hospital Raul Sertã, Marconi, e está lúcido e conversou com os profissionais do CSGBM dentro da viatura até chegar aqui ao Raul Sertã e está sendo conduzido aí à sala de curativos, mas aparentemente não sofreu nenhum tipo de lesão grave. Tela Espectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058, anote o nosso portal Nova TV, é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo. Nova TV, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova TV.